Dessa vez eu joguei com esse pateta ai Ele já desce esse foguetão tudo zoado ai já E ai depois de uns 10 segundos se encarando a gente já começa a partida logo Consigo derrotar o barbeiro de boa Esse deck aqui, dessa vez é o ciclo de bairro de goblins que eu fiz Que é só você ficar ciclando bairro de goblins na torre quando você tiver elixir Ele defende o Wally de boa com o Shrek Anão Enquanto isso, o delivery de Shrek faz seu bom trabalho Aquele leão, se o Lack ele jogou todo ferrado agora tá descendo a ponte Eu defendo com a motoqueira A minha gangue do Vasco defende facilmente o corretor Ele faz essa defesa forçada de Shrek Anão E eu defendo com a princesa Cara estranho, ele desceu um Frozen ali do nada Ele desce um Leôncio E eu defendo com a broxa Vai na Magic & Summer 30 troféus pra casa Agora é só segurar a partida Pra que isso cara, tanta brutalidade Juro que eu estranhei bastante essa partida quando joguei Delivery de Fury aqui funcionou Ai meu ar, sai a merda louco, o que é que tu fez? Esse cara é muito burro velho, não acredito Tchau 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 Haha! Hã! Hã! AAAAAA! Hã! 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 Aáh!